Música Bolitano bola já está rolando, a bola colocada para a área, olha o cruzamento do Yuri, pé direito, manda para a área, Getúlio, de cabeça para o fundo do gol Boa virada de bola para o Yuri, ele contra o Deca Bola para a área, o desvio e o gol 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 Música 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 Pé direito na bola, mandou para a área, tentativa, chegou pelo alto Gol Música 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 Gabriel Lima, cruzamento, João Paulo pegou de primeira Música 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 Yuri, vai chegando na linha de fundo, vai pintar o cruzamento, colocou para a área, tentou chegar por baixo Música Música Vai para a jogada individual, o Yuri E... Meu Deus Música 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 Música